Essa edição aconteceu de 20 a 23 de abril em Clevelândia. A delegação de Pato Branco contou com aproximadamente 150 participantes entre atletas e a comissão técnica. Foram várias modalidades. Então foram nove modalidades. O município participou de futsal, voleibol, basquete, atletismo, xadrez, futebol de campo, tanto sexo masculino e feminino. E todas as crianças participaram com muito afim, com os professores também, até porque tem um lobby dos pais que acabaram estando presentes, porque o pai também incentivando, a criança vai se sentir segura nesse universo do mundo esportivo. Dois vizinhos conquistou o primeiro lugar, Pato Branco o segundo e Francisco Beltrão o terceiro nessa competição. As equipes foram premiadas em todas as modalidades. Teve medalha e teve troféu de campeão para o município e também para cada modalidade. A colocação faz parte dos regulamentos das competições, porém o objetivo do município é colocar essa criançada, esses jovens no mundo esportivo e é uma das primeiras competições que eles conseguem participar essa. Essa edição contou com estudantes dos 42 municípios do sudoeste do Paraná, tudo de forma gratuita para os participantes. Foram aproximadamente 2 mil competidores, de 11 a 14 anos. A competição da SUPAR, o GINSOPS, que é o Jogos Infantil do Sudoeste do Paraná, envolve crianças, adolescentes, de 11 a 14 anos. Então é um fomento em si para o início das competições nessa faixa etária e de crianças que estão participando dos projetos nos nossos bairros. O destaque para os projetos sociais que possibilitam essas interações. Essa questão da participação, primeiramente, é um agradecimento. Agradecimento à Prefeitura Municipal de Pato Branco, no nome do Robson Cantu, do Alexandre Zocchi, da Secretaria de Esporte, estar propiciando às crianças que realizam esses projetos sociais, que estão lá no dia a dia, nos treinamentos, nos bairros. Então essa participação das entidades, das associações esportivas do nosso município. E um agradecimento especial aos atletas, aos alunos, aos professores, porque muitos desses alunos é a primeira competição deles. Então eles foram empolgantes durante essa competição e acredito eu que eles vão ter um reconhecimento em si para a vida deles nessa primeira competição na jornada esportiva deles. Pato Branco já fez o pedido para sediar a próxima edição dos Jogos Infantis. A ISUPA organiza os ginsops já há um bom tempo e nós queremos trazer, além de contribuir para esse circuito, a gente sente que os outros municípios, eu e as crianças do nosso município, querem jogar na casa do Pato Futsal, na casa do Pato Basquete, correr na pista de atletismo com condições até internacionais, com piso apropriado. Então eles sentem a ansiedade e pedem, e ano que vem a gente já se candidatou a trazer a competição para cá. Agora então o município se candidata a sediar esta competição e é feita uma votação entre si e os municípios, um acordo entre os municípios, para trazer essa competição aqui no município de Pato Branco para o ano de 2024.